Muitas pessoas gostam de treta e querem ver o caos, pessoas que gostam e até precisam de treta para viver. Existem também pessoas adeptas do famoso deboísmo, aquelas que nunca arrumam briga com ninguém e estão sempre tentando acalmar as coisas e manter a paz. Se você pertence ao primeiro grupo, tem uma boa chance de apreciar o movimento libertário. Nesse movimento, existem brigas constantes e para todos os gostos. Se você é do segundo grupo, talvez esteja se perguntando por que existem tantas brigas no movimento libertário. Pra que tanta treta, não é mesmo? Eu estou sentindo uma treta! Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal, lembre-se de curtir este vídeo e encaminhá-lo para aquele seu amigo de boas, para ajudá-lo a entender os libertários-brigões. Sim, existem diversas brigas no movimento libertário. Milton Friedman, em um vídeo, fala exatamente sobre isso. Ele conta sobre um episódio em que Ludwig von Mises chamou Hayek, ele e outros libertários, de um bando de socialistas e se retirou do local. Já relatamos o acontecimento no vídeo, você sabe quem foi Ludwig von Mises? Cujo link está aqui na descrição. Barbara Brandon, em seu livro, também comenta uma briga entre libertários. Ela conta que, em uma tarde, Henry Heslitt convidou Ayn Rand e Mises para um jantar, que acabou terminando em gritaria por divergências ideológicas. Rand queria discutir filosofia moral, mas Mises não estava interessado na parte moral. Já Heslitt estava muito comprometido com o altruísmo, o que, obviamente, entrou em conflito com a visão de Rand. Esses são apenas alguns exemplos de divergências antigas. Aqui no Brasil, acredito que essas divergências já viraram uma espécie de esporte aí libertário. São libertários discutindo com o economista austríaco, minarquista discutindo com o ANCAP, biticonheiro com chiticonheiro e assim vai. Existem até os influencers que vivem das brigas, anseiam por brigas, precisam das brigas para terem visualizações. Sim, vocês sabem de quem estou falando, não é? Não é nada de errado em viver de treta, só para deixar claro e não criar mais uma treta desnecessária. Entre as brigas mais recentes, podemos citar Peter vs. Capela, Contador Libertário vs. Cogos, Cogos vs. Cogos, Pererequismo Libertário vs. Peter e até Daniel Fraga vs. Estado. Bem que essa última é bela, moral e necessária. Em geral, o movimento libertário se divide nessas brigas e cada um escolhe um lado, menos no caso do Daniel Fraga. Se você escolheu o Estado, volte e leia o livro Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Vamos deixar o link aí para adquirir o livro no comentário fixado abaixo. Em alguns casos, as brigas entre libertários separam os grupos como um grande forque, mas há também aqueles que vivem em um conflito eterno, inspirando amor e ódio em uma relação quase sadomasoquista ao pior estilo 50-tronticínio. Os motivos das brigas variam, mas entre os principais temas podemos citar Aborto é libertário ou não? Libertário pode ser funcionário público? Bitcoinheiro pode comprar e vender chiticoin? Qual a posição dos libertários na atual guerra entre Ucrânia e Rússia? Dieta carnívora ou dieta moderna? E claro, os clássicos. Libertário vota? Deve apoiar político? Pode tentar destruir o Estado de dentro? Não há consenso em muitas coisas do ponto de vista libertário. O conhecido PNA, ou princípio da não-agressão, é o principal norteador dos libertários. Logo em seguida, vem a propriedade privada e a liberdade. O resto não é princípio, é apenas discussão sobre a aplicação desses princípios. E isso depende de cada indivíduo. O movimento libertário não possui um líder centralizador, um rei do gado que toca o berrante e une a todos em volta de uma ideia. Em vez disso, existem pessoas que se destacam na liderança por um tempo. E do mesmo jeito que são alçadas ao mais alto patamar de admiração, são também descartadas ao falarem algo que não condiz com o movimento. Ou só por ter uma visão diferente sobre um determinado assunto dito polêmico. O movimento é algo muito diversificado. E por isso, algum tipo de conflito é mais do que esperado. É até natural. A divergência de ideias, as discussões acaloradas e até as pequenas divisões são benéficas para que, pouco a pouco, as ideias sejam refinadas e a busca pela verdade prossiga cada vez mais. Existe um outro movimento aqui no Brasil, um outro grupo de pessoas que enfrentam o mesmo problema. São muitas pessoas diferentes, vivendo sob os mesmos princípios, mas com aplicações totalmente diferentes. Talvez você os conheça a fundo como eu. Talvez não. Então vou te dar uma pequena introdução. Existem 109 mil denominações evangélicas diferentes no Brasil. Tem desde igrejas onde você vai ouvir reggae e o pastor irá pregar usando uma prancha de surf no púlpito. Até igrejas mega tradicionais, onde as mulheres usam véus e saias longas e os homens terno e gravata. Existem denominações que proíbem o álcool e outras que tomam vinho em suas celebrações. Existem aquelas que são contra ou a favor do divórcio. Todas as denominações são tão diferentes, mas seguem convivendo, às vezes, lado a lado, dividindo as paredes dos seus locais de reunião. É uma convivência fácil. Existem conflitos, mas, no geral, o movimento evangélico tem prosperado e cresceu 61%, segundo dados aí do IBGE. Independente da sua religião, é inegável que o movimento evangélico conseguiu prosperar mesmo com os conflitos internos. Então, será que podemos tirar alguma lição desse exemplo? O que podemos aprender com eles? Como os libertários podem continuar divergindo e, ainda assim, prosperar? Não tenho todas as respostas, mas, sendo alguém que circula entre os dois movimentos, gostaria de destacar os seguintes pontos que podem ajudar o movimento libertário. Decentralização é a resposta. Sim, as igrejas evangélicas formam diversos grupos diferentes, cada um seguindo o que acredita, sem uma liderança única. Essa descentralização permite que pessoas que pensam de forma diferente achem um lugar que acomodem suas ideias e, assim, ninguém que queira participar fica de fora, só precisa achar seus semelhantes no movimento. Tire a si mesmo do centro. Parece um ponto estranho, mas é a verdade. Qualquer que seja a divergência, o assunto não é você. Provavelmente, fulano não postou aquele tweet pensando em você ou fez aquele comentário para você. A verdade é que você é o centro do seu mundo, não dos outros. Não se dê tanta importância. Os outros, com certeza, não dão. Respeite as diferenças. Você pode achar que a opção A seja a correta e outro libertário achar que B. Tudo bem, respeite que talvez ele não tenha entendido o que você entendeu. Deixe o cara. Cada um tem seu tempo e seu caminho para entender as coisas. Vocês podem trocar ideias, conversar, discutir, mas não precisa se matar por discordarem. Foque nos pontos em comum. Divergências sempre existirão, Mas, no geral, um libertário terá muito mais pontos em comum com outro libertário do que de divergências. Então, é melhor focar nos pontos em comum. Lave a roupa suja em casa. Já estive em diversas brigas, mas provavelmente você nunca ouviu falar de nenhuma delas. Quando discordar de alguém, fale no particular. Isso evita brigas e tende a aumentar as chances de você ser ouvido. Se não conseguir conviver, retire-se. Essa é a mais simples. Se eu não concordar com o fulano e não suportar vê-lo falando algo, basta me retirar. Não preciso criar um motim e sair causando caos. Mas, antes de se retirar, explique ao fulano por que raios você não concorda com ele. Se ele ouvir, ótimo, você ganhou um amigo. Se não ouvir, sua consciência fica limpa e você pode se afastar em paz. Mantenha sempre uma porta aberta. Caso decida se afastar de algum libertário, na medida do possível, não o bloqueie em todas as redes sociais. O mundo é de veras pequeno e é capaz de que, em algum momento, vocês precisem se falar novamente, nem que seja para trocar bitcoin ou para resgatar alguém de um gulag. Embora muito diferentes, os líderes das igrejas evangélicas às vezes se encontram para lutarem por algum objetivo em comum. O mesmo pode acontecer entre os libertários. E, por fim, não leve a vida tão a sério. Provavelmente, em 10 anos, discussões e divergências já terão sido esquecidas ou superadas. Mas os amigos que lutaram contigo pela liberdade permanecerão para sempre em sua lembrança. Ou é, este vídeo foi o resultado da colaboração entre a narco capivara, dove bitcoinheiro e c******. Não importa se você é de boas ou treteiro, todos que prezam pela liberdade são bem-vindos. Até o próximo vídeo.